Marquinho, eu dei um rolê lá na Feira da Saúl Quinte, sabe? É muito legal, a feira é muito legal, né? Pena que é de manhã. Eu acordei... Não, é domingo de manhã, é. Ai, mas é muito... Pergunta pra esses cargos são úteis se eles vão na feira domingo de manhã. Eles vão? Ah, eles vão direto. Ah, comer pastel. Sai do show e vai direto. Dói, vai direto. Vocês vão direto, louvão, direto. Eles vão direto. Bom, eu fui até a Feira da Saúl Quinte com a nutricionista Alexandra Janay pra ela dizer se a abobrinha tem benefício ou não. Porque a gente sabe que benefício da abobrinha quando tá dentro da cabeça não tem nenhum, né? Sujeito a abobrinha. Né? Vamos conferir, vai. Roda aí. Meus queridos, na feirinha de hoje nós temos abóbora. Abóbora. Tem um monte de tipo de abóbora. A Alexandra Janay estava me contando. Sim. Mas a gente vai falar desse daqui. Essas abóboras aqui, Lu, elas, você abrindo, você vê que elas são bem amarelinhas, né? Como também a cabochá entra, a abóbora moranga. Elas têm vitamina A também, né? É a cor. Então, todas as amarelinhas, elas têm vitamina A, tem um pouco de vitamina E e o beta-caroteno. Que auxilia. Faz bem pra saúde. E a abóbora também é um alimento de baixo valor calórico, né, Lu? Bom pra entrar na dieta. Bom pra pôr na dieta. Então, fazer uma abóbora refogada, um purêzinho de abóbora. É bem verdade. Dá pra fazer várias coisas. Desde ela assadinha, ela cozida, ela refogada, um purê, tudo dá pra fazer com abóbora. Ô, minha querida, quanto é tal o quilo da abóbora? Um, cinquenta. Um, cinquenta só? Uia, tá bom, hein? E não tem agrotóxicos, falou? Não, elas são produzidas sem veneno e como é um grupo de mulheres, nós produzimos bastante. Então, a gente tenta trabalhar com o mercado justo. Então, por isso, o preço também conta por nós. Que bom. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira, é dia de feira, quem quiser pode chegar. Ô, Marquinhos, eu tô com a abobrinha na cabeça, né? Porque eu falei abobrinha, apareceu a abobrinha. Você falou abobrinha, eu falei abobrinha aqui.